Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai pra estar no moço Vem jogando e vai estar animinho gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai pra estar no moço Vem jogando e vai estar animinho gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai pra estar no moço Vem jogando e vai estar animinho gostoso, gostoso No mundo do seu olhar eu vejo, desejo E se faltar assim tudo eu deixei Ficou bem mais vaca do que imaginou Não dá pra negar que eu amo te descer O buquete ficou na cama recolhada A droga do amor vicia mais que bala Na hora do amor vicia mais que bala Não dá pra negar que eu amo te descer O buquete ficou na cama recolhada A droga do amor vicia mais que bala Na hora do amor vicia mais que bala O buquete ficou na cama recolhada O buquete ficou na cama recolhada O buquete do amor vicia mais que bala O buquete ficou na cama recolhada O buquete do amor vicia mais que bala O buquete do Senhor te descer E se faltar assim tudo eu deixei Deu cheio, ficou Pelo na casa, tem mais um louco Nunca adianta bem, cês tão gostosa Assim ela é da pá, bandida, treinada Deixe com a minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, se será safada Vai perto e frente, tu quer saber da doidada Fazer o que se ela é malvada Toma tapa, toma tapa Vai perto e frente, tu quer saber da doidada Toma tapa, toma tapa Toma tapa, deixa tu aí na tua casa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, deixa tu aí na tua casa Toma tapa, toma tapa Vida, só me diz aonde, vamos trombar Só você sabe, mina, só você Vida, só me diz aonde, vou te encontrar Toma tapa, deixa tu aí na tua casa Toma tapa, deixa tu aí na tua casa Tô apaixonante nessa sentada Tô apaixonante nessa sentada Tem coração, cara do golpe, pela peltade Transa comigo, fortalece a pinzade Seu empolado é uma esmerda, as palizades Faço um risco, a paixão é a maleta Liga, só me diz aonde o povo tromba Só você sabe, linda, sou você Liga, só me diz aonde eu vou te encontrar Liga, só me diz aonde eu vou te encontrar E se acaba o jeito que cê tá Maldade sua, tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Isso dá é culpa sua, quando a bebe sobe e rola Maldade sua, tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Chapa pra esquecer os problemas Jogando a bunda na tona do nada As garotas tão perdendo a linha Tô apaixonadinho nessa sentada Mas eu sou eu vai me viajar Tô apaixonadinho nessa sentada É bom, é que você não está passando 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 É bom, é que você não está passando